Agora vamos lá pensar, não é isso, não é não? Quando eu passava por ela, achava-a bonita em vela, que mulher me exprimou. Até que eu um dia peguei, uns olhos lhe pesquei, e lhe disse, adeus amor. Até que eu um dia peguei, uns olhos lhe pesquei, e lhe disse, adeus amor. Ela olhou-me e sorriu, sorriu ou fingiu, que mostrou certa bem-guise. Bem-guise, que me dizia que o coração mudaria, se naquele dia se disse. Bem-guise, que me dizia que o coração mudaria, se naquele dia se disse. E eu armado, em conquistador, fui atrás daquele amor, com a alma toda em brasa. E ela, como uma lebre, diz-me ao entrar num casebre, olha atrás de mim o gajo de casa. E ela, como uma lebre, diz-me ao entrar num casebre, olha atrás de mim o gajo de casa. Melhor dentro estava um sujeito, que me perguntou até o que é feito, como é que vai o meu grande amigo. É uma coisa esquisita, fazer-me hoje uma visita, mas a estar aqui, eu falo já com o círculo. Foi ao quarto, e eu abismado, olhei daí para o bocal, senti-me ao gajo de brancala. Ora vá buscar uma coisa, não sei toda a minha esposa, rapaz, não deve ficar sem fala. Ora vá buscar uma coisa, não sei toda a minha esposa, rapaz, até porque é sem fala. A porta estava fechada, cai logo o meu engalado, duas, três, e a de razaíra. Fui dada com tanta pressa, mesmo ao meio da cabeça, que me esqueciam da primeira. Depois, fui posto cá fora, tudo pisado, e agora, vim o senhor reparar. Nesta naixa, muito bem, que vos dou por bom conselho, quem está a estar aqui, não está. Nesta naixa, muito bem, que vos dou por bom conselho, quem está a estar aqui, não está.